Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de guerra E bom, no episódio de hoje vamos utilizar o poder do deus Otsutsuki Provavelmente acho que a gente vai dominar toda a mão inteira E tem a chance de se tornar assim, tipo, o homem mais foda do mundo Do Naruto, Storm Guerra Vamos lá logo, porque eu quero ver aí como que é o poder de um deus Ainda mais se tratando de um deus Otsutsuki, né É, é o único deus que a gente já viu até agora em Naruto, entendeu? Bom, vamos lá Salve! E aí galera, tranquilão? Bom, eu descobri uma coisa, sabe por que eu não consigo usar o deus Otsutsuki? É, bom, é que isso não aparece quando você equipar ele Mas é o seguinte, vou desequipar aqui Agora eu tô com o God Otsutsuki Eu perdi também o meu, ó lá Ele deu a expansão, ele me dá um jutsu até, a expansão divina Eu não sei muito bem o que ela faz E o God Otsutsuki, ele não me dá poder porque eu não tenho tchaka É isso aí, é isso aí mesmo, é isso, só isso Alguma dúvida? Não dá poder porque eu não tenho tchaka Eu não tenho tchaka natural, então eu não consigo usar o poder dele Mas, eu posso pegar a expansão divina, tá ligado? Então é o que eu vou ver, eu vou ver como é que funciona essa expansão divina Eu vou guardar o deus, não vem, não vem Isso Eu vou guardar o deus Otsutsuki, eu tenho algumas coisas também pra fazer Como tá sendo muito baseado em questão de jutsus Vou pegar o meu ishki já, tá ligado? Vou usar ele, pronto, GG Oh, agora o ishki também tem um jutsu novo O que é isso aqui? Ishki Cube Caraca, como que é essa expansão divina aqui? O que que eu faço com ela? Deixa eu ver Que foda! Caraca, que foda! É tipo uma expansão de domínio, mano Caraca, que foda! Caraca, isso é muito foda Tem como eu sair dela? Nossa, quem tá dentro toma dano Fala a verdade, quem tá dentro vem me atacar também, né? Nossa, mas o dano que tomou foi bem pequeno, velho Eu não percebi o dano que tomou, velho Bom, eu tava juntando uns bagulho aqui Porque eu vou tentar fazer um negócio que vocês me passaram Eu quero tentar fazer um modo barion, tá ligado? Pra eu ficar usando por enquanto Teria o barion do Jube Ele se faz com o modo kaguya E um fragmento do barion Então ele é bem treta de se fazer Porém eu quero tentar fazer, tá ligado? Agora que eu já tô de ishki e tal Eu tô muito forte, né mano? Essa é a truque O que eu queria fazer são duas coisas Uma delas é um Sharingan, tá ligado? Eu queria fazer um Hinegan, falar a verdade Vou focar aqui em fazer um Hinegan E depois do Hinegan eu queria fazer Calma aí Inclusive eu tenho o Sharingan Ah, eu tenho o Sharingan Eterno do Sasuke, mano Eu posso fazer isso Calma aí Deixa eu já aproveitar aqui Sharingan não, né? O Mangue aqui é o Eterno do Sasuke Eu tava farmando um pouco justo por conta disso Eu já peguei até o DNA Nossa, eu peguei mesmo o Chakra Up, boa Peguei até o DNA Peguei uns bagulhos já Eu peguei muito Chakra Up Eu tenho bastante recurso, cara Recurso pra mim não é um problema não Deixa eu ver aqui Bom, eu quero fazer agora o Hinegan Supremo do Sasuke Porque provavelmente o Hinegan Supremo do Sasuke Vai me dar uns juts bem legais Deixa eu ver aqui Hinegan Supremo do Madara Hinegan Supremo do Sasuke Precisa da Maldição E de um Hinegan E o Hinegan eu já tenho os recursos pra fazer ele já Porque eu já peguei O Hinegan são três O Hinegan é três Tomoi, tá ligado? E é isso, mano O Hinegan literalmente é isso aí São três Tomoi E bem facinho de fazer Então acho que eu consigo fazer Dois Tomoi Três Tomoi Ah, posso fazer Chakra Natural Só que... Bom, não sei no que eu vou usar ele Agora eu posso fazer o Hinegan, né? O que que faltou pro Hinegan? Faltou alguma coisa Ah, faltou a Maldição do Ódio Será que eu tenho que matar mais algum Tio? Ou eu já tenho o suficiente? Não, eu tenho que matar mais algum Tio Deixa eu ver aqui Quantos eu tenho Ah, eu tenho sete Só matar um Tio Pronto GG Já deve ter dados Nossa, trocou ele tem pra caramba Vem, tá Calma aí Eu vou tentar usar depois esse bagulho aqui divino aqui, véi Vê como é que ele funciona Tá, agora eu tenho onze Chakras de Tio Beleza Agora eu faço uma Maldição do Ódio Mano, eu vou usar isso aqui também Chakra de Jutsu E aí eu faço o Hinegan Pronto, fiz o Hinegan Eu já tenho o Jutsu do Hinegan também Na dúvida eu já posso usar o Jutsu do Hinegan Agora eu venho aqui e faço o Hinegan Supremo do Sasuke Cadê? Precisa da Maldição do Ódio Ah, precisa do Ziyang, né? Verdade, eu usei o Ziyang no Hinegan normal Acho que vai ser isso mesmo Eu acho que eu usei o Ziyang no Hinegan normal É, com a certeza Mas não, problema não Acho que o Hinegan normal já vai me dar o Jutsu que eu quero Deixa eu guardar aqui os outros bagulho Eu tenho dois Sharingan do Sasuke, mano Na dúvida Eu acho que um dá pra usar de Suzano e o outro eu não sei Ahn, bom Eu não tenho mais onde guardar Falar a verdade, olha Precisa de pegar uns Eu vou tentar abrir algumas do Kiblock Porque eu precisava de pegar um balde de lava, cara Pra me queimar alguns recursos Eu tô com muito item inútil E eu tô cansado desses itens inúteis já, mano Eu quero tentar pegar um balde de lava É só isso que eu quero nessa do Kiblock aqui Pra mandar bem real Eu só quero só um balde de lava, mano Um balde de lava, um isqueiro, tá ligado? Uma coisa assim, mano Quer ver que não vai vir nada disso? Fica vendo Eu tô procurando isso faz umas 10 do Kiblock já Nunca vem Balde de lava nem isqueiro, mano Então eu vou ter que fazer um outro baú Pra colocar uns itens inúteis dentro Opa, outra espada Filhagem? Não, repulsão inútil Beleza Eu quero ver como que é esse poder do deus Otutsuki, mano Opa, minério é bom Minério sempre é bom ter, né? Ainda mais pra fazer recurso Eu gosto de guardar os minérios só pro final do guerra Cara, me dá um balde de lava aí na moral, véi Caraca Nossa, olha o que eu peguei agora, Enderai O que eu sofri pra pegar Opa, Enderpeel também é bom Caraca, cara Eu quero só um balde de lava, mano Será que eu tô pedindo muito, véi? Caraca, eu quero um balde de lava, mano É só isso que eu tô pedindo Armadura também é uma boa Mas eu quero um balde de lava, mano Só isso que eu quero, véi Caraca, eu tô pedindo demais Eu não sei, véi Caraca, eu quero só um baldezinho de lava Olha, maçã dourada Cara, só um balde de lava, mano Um isqueiro, um balde de lava Qualquer coisa, cara Não é possível que eu não vou pegar nada disso Numa Luck Block gigantesca que eu tô abrindo Tô abrindo 60 Luck Senão eu vou pegar um balde de lava, véi Oh, não é possível, cara Que eu vou abrir 60 Luck Block Senão eu vou pegar um balde de lava, véi Ou um isqueiro, mano Não, 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 não Você vai largar meu mine inteiro Desgraçado, mano Que eu tenho de minério agora aqui Não tá escrito também, véi Tenho muito minério, na moral, véi Ah, eu não vou conseguir pegar, véi Caraca, que injusto Meu Deus, que bagulho surreal, véi Deixa eu pegar pelo menos os diamantes aqui Vou pegar todos os diamantes Que eu vou ver desse bagulho que eu peguei Usar ou não vou pegar? Não, porque usar não vale a pena Diamante vale que eu tenho uma pequena de fortuna Deixa eu pegar os diamantes daqui também Cara, que bagulho Vou pegar os diamantes daqui Que bagulho injusto, mano Caraca, eu abri 500 Que bom, é que eu não peguei uma Isso aqui é o quê? Brindiatrópolis, véi Caraca, eu não peguei uma Uma sequer, véi Um bagulho de... Mano, eu não peguei literalmente nada Um bagulho de... Pra queimar, véi Não peguei um pau de lava Eu não peguei nada Fazer tudo de baú, então, vai, mano Faz uma sala gigantesca de baú E pra não tacar esses itens inútil Inútil em algum canto, cara Eu tenho que me desfazer desses itens aqui Bom, no último episódio Eu descobri que os jutsus são muito roubados Então eu vou tentar usar essa Essa meio que expansão de domínio aqui Que eu tenho Da melhor forma possível, véi Eu quero ver o que ela faz Esse bagulho aqui do deus do Tsutsuki Oxi, já não foi aqui? Tá, calma aí Depois eu abro isso aqui, tá ligado? Então jogar de pilha... Não, calma De pilha não vai no baú, não Vou jogar de pilha aqui, tá ligado? E aqui, mano Eu vou jogar, tipo, isso aqui, ó Essas coisas que eu não vou usar por enquanto E que não são... Esse aqui é importante Eu tenho que deixar comigo E que não são tão importantes Tipo, isso aqui, isso aqui, tá ligado? Ah, bom Chakra de Tsutsuki, por enquanto Bloco de ouro Vou usar também Esse machado tem o quê? Um lixo também Então eu vou guardar já Vou jogar o machado aqui Vou tirar esse monte de modo sábio Porque eles não são tão úteis assim Já vou jogar eles aqui também, tá ligado? Eu tenho que ver um jeito agora de conseguir derrotar Eita, anoiteceu Significa que o PVP tá valendo Pra jogar um bagulho fora aqui Deixa eu fazer isso aqui Pra eu ganhar os Jutsus Aí eu faço isso aqui Pronto Bom, agora eu tenho todos os Jutsus que eu preciso Literalmente Vamos aí Vou guardar o Rinnegan Eu só precisava só do Rinnegan pros Jutsus Literalmente Eu queria o Rinnegan só pros Jutsus, cara Banjo Tenin Tá, qual é? É o Shibaku Tensei que é roubado Shibaku Tensei E esse Shiki Cube aqui também deve ser muito roubado, né? Banjo Tenin é pra puxar o cara O Shibaku Tensei é pra matar qualquer um que eu ver pela frente, tá ligado? É bem simples até o que eu vou fazer Na verdade Guardar a metade das maçãs douradas Eu tenho muitas, né? Não tem porque ficar andando com muito assim Tem 11 maçãs douradas Armadura eu nem vou andar com tanto Porque porque eu percebi nessa Atom aqui A armadura quebra muito rápida Eu tenho que comprar armadura da própria Atom Aliás, deixa eu ver o bagulho Calma aí O pessoal Mano, muita gente comentou pra mim sobre isso aqui Porque eu falei que talvez seria mais fácil caçar as bijus Mas tem isso aqui, ó Tá ligado? Tem essa missão Que eu acho que tem que chegar na missão 20 do bagulho Pra eu começar a caçar as bijus Então talvez Em vez de fazer a caça as bijus pelo mapa Se eu achar alguma biju perfeita Mas ao invés de fazer a caça as bijus pelo mapa Eu posso Ah, vai pra merda, Ambu Eu posso simplesmente Só tipo Sei lá Ir atrás de fazer as missões, tá ligado? Agora eu vou sair pra caçar Porque eu quero testar esse poder aqui do Deus do Tutsuki Esse aqui, ó Essa expansão Expansão divina Eu quero muito testar isso aqui, véi Eu quero ver como isso aqui vai funcionar contra um player Que eu não faço a menor noção, véi Como é que funciona Eu também tô louco pra ver o poder do Deus do Tutsuki Só que eu preciso de chakra natural E pra isso eu preciso de derrotar Sei lá, mob de esp... Eita, caraca Lagou muito aqui O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu É Jutsu isso? Caraca, essa merda foi Jutsu? Lost for a morte pro Pablo Nossa senhora Caraca, essa merda foi... Ah, o quê? Ameno Ameno Kijara Sei lá, alguma coisa assim, não é? O bagulho do Sasuke Cara, eu quero muito usar esse meu bagulho aqui Expansão de domínio, véi O foda que eu tô de ish Andando por aí Se alguém... Como os Jutsus são bem roubados É verdade O Pablo sempre ficava aqui no canto, né? Vem no cantinho da vila Poxa Isso aqui é um Jutsu substituição? É um Jutsu substituição Calma aí Vamos ver Vamos brincar Olha o Pablo aqui Pronto É isso que eu queria ver É isso que eu queria ver Nossa, é muito roubado Aqui é muito, muito, muito roubado Ah, não dropou os itens? Caraca, é mó roubado, mano Ah, tem um Lost aqui também tomando dano Jara morreu também Caraca, foi um tapa Oh, quando eu tô dentro disso aqui Eu ganho uma força Ah Quando eu tô dentro disso aqui Eu ganho uma força absurda Olha só a minha força Ela mudou, tá ligado? Sumiu? Não, continua Ah, quando eu uso isso Eu ganho uma força absurda Tipo, uma força como se eu controlasse tudo Tá ligado? Caraca, é bem roubado, mano É bem roubado É, o deus Otutsuki, né, cara É que a gente por enquanto Não consegue usar o modo Mas eu tô ansiosíssimo Pra usar o modo, mano Eu tô muito ansioso Pra poder usar o modo dele, velho Deixa eu guardar já esses Esses ômega Porque como eu tenho muito Esses ômega eu sempre uso pra alguma coisa Então eu vou deixar guardado PVP é um sim, cara O meu perdo de trans, PVP tá um Claro que acabou de morrer os dois Olha o Pablo É estranho que eu não vi os itens do Pablo dropar O Lost pegou um Inenga Supremo Mas eu não vi nenhum item no chão, mano Eu queria testar também a força disso aqui, ó Desse, desse bagulho aqui Lost for Morto por Esqueleto Putz que dó, velho Pô, falta, falta achar o Crazy ainda E além do Crazy, falta achar o Crimson, né Eu queria achar o Crimson pra usar isso aqui nele Cara, isso aqui é literalmente esse bagulho do Do deus Otutsuki que funciona com sua expansão de domínio Pô, ele tá mais rápido, não? Ah, tá mais rápido Tá com velocidade 6 agora Massa Eu acho que isso foi arrumado Mas velocidade 6 ainda é uma bosta Mas pelo menos tá com velocidade 6, né Eita, pô Ah, eu lembro disso aqui Isso aqui foi onde eu quase morri Eu lembro muito bem daqui dali Tem alguém aqui? Não Tem que tomar cuidado com os Jutsus Na Naruto Storm é a coisa mais roubada São os Jutsus, tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado com os Jutsus, cara Ô, irmão Sério, eu mesmo? Uma hora dessa Ele não mexeu o sapo Caraca Eu também tenho que fazer uma troca com alguém Eu queria pegar esse chakra natural, velho Tipo, mas fazendo troca, tá ligado? Eu não quero tentar matar o mob pra pegar ele Porque eu sei que é um pouquinho chato, mano Fala a verdade Eu não sei ser matando o mob pra pegar o chakra natural E eu preciso de 3 mil chakra natural Pra poder utilizar o deus Otutsuki E eu não sei como consegue o chakra natural Tipo, eu tenho o item Mas eu não sei como consegue Vaza Opa, matou em hit kill ali Será que Senju dropa a chakra natural? Faria sentido, né? Senju, opa Ou Senju Nossa Foda esse lag aqui quando eu mato um bicho Deixa eu ver, dropou alguma coisa? Não Eu não sei, sinceramente, dropa a chakra natural Eu sei que Senju tem como você craftar E tem como você pegar do drop dele O DNA, tá ligado? O DNA de Senju Isso eu sei Mas agora o chakra natural não tem a menor noção, mano De como consegue Eu quero muito saber como consegue o chakra natural Muito, tipo, muito, muito mesmo Só que ainda não tenho a menor noção de como descobrir isso Eu não sei como pega chakra natural nessa hada Tipo, literalmente eu sou um deus otutsuki Não pode usar o modo Porque eu não tenho chakra natural E o deus otutsuki é por chakra natural Então eu não consigo Eu não sei como que eu vou usar Ó, tem mais um Senju ali Ah, o Krinsley tava por aqui, não tá, velho? Acabou de matar o... O... Quase? O Lost, não foi? O Lost tava bem aqui do lado Talvez o Krinsley estivesse bem aqui Ele ali, ó, falei É ele ali? Não, esse aqui é o Lost Eita, pô Eita, pô, o que que é isso aqui? É uma biju que eu achei ali agora? Cara, se eu uma biju eu posso muito bem matar, velho Eu vou ter muita sorte se eu matar uma biju É uma biju? Eu vou ter muita sorte se eu matar uma biju Eu preciso disso aqui? Será que são duas biju? E aí, galera Bem-vindos à minha expansão de domínio Já era Tá Pô Caraca, o bichão tinha coisa, hein Tá Pô GG GG pra caramba, moleque Matamos a biju Caraca, muito fácil Pô, o poder deus otutsuki é bem forte Ah, sério mesmo, velho Para de me atacar, hein, na moral Caraca, esse Jiguin aí Esse Jiguin é forte, irmão Esse Jiguin é bem forte Você não tá entendendo Nem que esse Jiguin tenha outro bem ali em cima Ó, ó como ele morre, se liga Fica vendo Ó, ó, ó Ai, não vai nele Pensei que é guiado Se eu colocar ele na expansão Ele morre, velho Caraca, a expansão do deus otutsuki é muito roubada Tipo, muito Ó, deixa eu tirar isso aqui daqui, mano Na moral, velho Antes que eu faça alguma merda E a equipe isso aqui por cima Ah, eu perdi o deus otutsuki também Agora que eu percebi O que importa é que eu não perdi o deus otutsuki do Ish Cadê a outra bijuzinha? Ah, tá ali na frente, né Ele não consegue correr de mim, velho Com todo respeito, mano Ele vai conseguir correr de mim nesse mundo E aí no próximo Tchau, amigão Se liga Não pegou nele Ué, peguem que essa merda Peguem mob só essa bosta Ah, tá tocando música ali Tentando matar outro, velho Matou no final das contas É uma bijuzinha Isso aqui eu consigo matar com a mão nas costas É uma bijuzinha Ó, o fato é que o modo dele não dropou Mas é uma bijuzinha Isso aqui eu mato com a mão nas costas Não tenho muito esforço não Pra matar uma bijuzinha Isso aqui é uma bijuzinha, velho Tipo, pô, eu brinco com isso aqui, velho Isso aqui pra mim, tipo, é brincadeira, sério Uma bijuz pra mim é brincadeira, velho É, nenhum deles tem força pra me matar Vou ser muito sincero Nenhum deles tem Nenhum deles tem força pra me matar, velho Enquanto eu tivesse o poder aqui de um deus, velho Ninguém tem força pra me matar Ninguém Só do cara entrar aqui dentro Ele tem o risco de morrer, velho Que merda de skin feia Nenhum deles tem força pra me matar Nenhum, nenhum, nenhum mesmo Tem força pra me matar, velho Olha, um renegão dourado Interessante, hein Deixa eu ver Ah, eu não escolho onde essa merda cai Mas eu sei que tá matando ninja Porque tá lagando meu mine Ih, irmão, vai dropar esse renegão dourado aí? Ou vai querer usar? Porque se for tentar usar, tipo Tá ligado? Que dó, mano Meu Deus, velho Que dó, velho Que dó, sério Eu prezava, foi mal Mas que dó, mano Mano, que dó, velho Esses caras são muito fracos, mano Esses caras são, tipo, muito, muito, muito fracos mesmo Eu só acho incrível que eles conseguiram fazer uns modos bem irados Mas eles são muito fracos, velho O único cara que talvez que bata de frente comigo É o único que tá sumido daqui Que é o Crazy, velho Eles são muito fracos Eu acho que eu poderia focar em fazer meu objetivo, tá ligado? Que é tentar fazer as missões Eu não vou ganhar muita coisa matando esses caras Eles são fracos Boa, adeus Otsukisuki Tá certo, pelo menos aí o que eu sou Pelo amor de Deus Otsukisuki Tá Otsutsuki Tá Sei lá, cara Ele é um louco Cara O cara é muito, mano Eles são muito fraquinhos, velho Meu Deus do céu Muito, muito, muito fraquinhos mesmo, velho Tá, vou começar a fazer minhas missões Vou fazer umas missões aqui O bom que eu consigo O bom que eu consigo literalmente fazer as missões em papo de segundos Falaram que eu acho que eu tenho que chegar na missão 20, né Para liberar os bijus Algo assim Deixa eu ver se é isso É, ainda não liberou, tá vendo? É, então é isso mesmo Eu devo ter que chegar na missão 20 para liberar os bijus Eu acho que ninguém vai mexer comigo É impossível Ninguém vai querer mexer comigo, velho Um cara que quiser mexer comigo Ele tem que ser, tipo, um louco, na moral Ele tem que ser literalmente um louco Ele tem que ser muito, muito louco Para querer mexer comigo, velho Porque não tem condição Eu acho que eu consigo invocar biju Depois de eu derrotar o Gara Algo assim, velho Aí eu consigo fazer alguma coisa de biju Eu não sei se é o Gara Ou se eu tenho que derrotar a Katsuki Eu vou fazer as missões bem aqui no meio, velho Opa Ué O que é isso? Item, craftável Por que eu vou querer essa merda? Não sei nem por que Tem muita coisa que eu tenho no meio Que nem eu sei por que eu tenho Imagina uma merda dessa A ideia agora é a gente tentar puxar nas missões Vamos ver M5 Pô Que miss, mano Agora é muito fácil pra fazer missão, velho Imagina o Ish que enfrentando esses caras Opa O que aconteceu? Alguém tá usando o menu perto de mim Meu menu tá sumindo Calma aí Eu tenho que vir pra cá Tenho que vir pro cantinho aqui Alguém tá usando o menu perto de mim Meu menu tá sumindo, cara Não consigo usar o menu Calma aí Pronto Agora sim Tá Nossa Que imbecil, velho Tá bom Pô Mano, eu não vou nem matar esse aqui com pilhagem, sério Missões, M8 E eu sei que ninguém vai ser louco o suficiente pra mim tentar me matar Então, putz, dane-se Tá ligado? Eu posso fazer as missões onde eu quiser, velho Eu posso, tipo, oficialmente sentar na mesa do Hokage Verdade Eita, pô Que merda isso aqui? Oxi Que? Hã? Mano, qual o sentido? Vem cá, amigão Pronto Fica aí Qual o sentido dele tá aqui? Qual o sentido dele tá aqui? Oxi Qual o sentido dele tá aqui, velho? Como assim? Mano, eu não sabia nem que tinha um tonelha em boss, velho Calma aí Deixa eu fazer um bagulho aqui pra ele não conseguir me dar dano Porque isso não vai ficar meio chato isso Se eu quebro os bagulhinhos Dois top Calma aí, Tonelha Dá uma segurada aí, vai, mano Pronto Vai, porque eu não consigo pegar o bloco Oxi Oxi, dentro desse bagulho aqui meu bloco não quebra, é isso? Aparentemente Acabou, vai pra bosta, vai, mano Calma aí, vem cá, vai, Tonelha Cadê ele? Sumiu Ah, não, tá ali Eu só não entendi qual é desse Tonelha aqui, mano Por que ele tá aqui, velho? Calma aí, eu consigo usar esse Jutsu nele? Mano, eu nem sento se meu Jutsu vai parar Sério Ele tá ali na água, né? Ele explodiu ali na água, ali Esse Jutsu aqui é o Jutsu mais quebrado que eu vi na minha vida, né? Ainda bem que eu não tô dependendo dele, eu tô usando o outro E todo mundo morrendo por Krinz enquanto isso Enquanto isso, eu tô matando esse Tonelha aqui Será que... Eu tô ansioso pra ver o que ele dá, velho Vou ficar matando ele aqui Vou comer uns pãozinhos já Pra agenharar também a minha vida E vou comer isso aí que vai me dar reju Mas eu tô ansioso pra ver o que ele vai dar, mano O que será que esse Tonelha vai me dar, mano? E spawnou do nada Eu terminei a missão do Zabuz Ele spawnou de dentro do Zabuz Muito estranho, na moral Ah, beleza Tá quase morrendo, galera Eu ia tentar matar com pilhagem Mas agora que eu lembrei que eu joguei minha spawn de pilhagem pra lá Vamos ver Oxi Ué Ué, caramba Oxi Não, nem liberou ainda Ué, caramba Oxi Mano, qual o sentido? Cara, isso foi muito surreal Essa eu não esperava Dentro do Zabuz Eu me spawnou um Tonelha E ele me deu o TC Gun, cara Porra, aquele Caraca, acho que eu tenho que chegar na missão 20 Pelo menos pra começar a spawnar a bijou Porque parece que tá muito longe Oxi Fiquei com veneno Parece que tá Vai pra merda, mano Porque parece que tá muito longe ainda da missão do Tá muito longe da missão Mano, eu tô com uma Mano, eu tô com um bagulho, velho Agora eu tô normal, pronto Eu acho que tá, tipo, muito longe da missão Da missão normal, tá ligado? Bem, bem longe, bem distante da missão Mano, o que que os caras tão falando, velho? Desculpa, eu tô me desconcentrando totalmente Alguém tá falando como Como que alguém tá com algum modo? Como assim? Que modo, velho? Como assim? O que que eles tão falando? O Pabllo, meu, já não tinha projetado os modos O Pabllo e o Krinzo Como que eles tem mais alguma coisa? Bem que sei lá, né? Eu não duvido nada Porque, bom Sei lá, se eu tô de Deus ou Tsutsuki Qualquer coisa que vier contra mim, velho Eu tô meio que dançando Vamos ver o que eles tem Alguma coisa forte, pelo menos Nossa, é mó bosta Tipo, mó merda O cara tava de Renegar Dourado E o cara perguntando como que ele tá com esse modo O modo mó fraco Sei lá, mó mó do bosta Se eu fosse alguma coisa forte Mano, esse bagulho me deixa muito forte, cara Ele me dá uma força muito absurda, cara Muito, muito absurda mesmo Ah, olha Uma máquina científica Pra colocar o Jogun E sair um... Acho que um karma científico, né? Ah, esses caras são bem fraquinhos pra mim ainda, velho Ah, toma isso aqui pra você Quero falar com você O que que esse bagulho quer ter? Ah, é um Gainjuts Se ele usou essa merda em mim Eu matei ele em 3 segundos, velho Espero que ele não usou essa bosta em mim O que foi, Losh? Mano O que? Eu acabei de ver o Krinzo e o Pabllo Dropando um monte de item Sei lá, do Game Mod, eu acho Sério? Aham E o que? E o que eles roubaram foi aquilo dali? Acho que foi Nossa, então os caras é burro até pra roubar, velho Por quê? Eles chamam com o modo forte? O modo mó bosta Fiz esse modo no meu primeiro episódio Sem roubar Sei lá, primeiro, segundo episódio eu fiz esse modo O modo bosta É, não me importa muito não Eu roubei ali, ó Trouxe o modo de modo É, não me importa muito não Valeu por falar, mano Mas sei lá, não me importa muito não Porque, tipo, se eles roubarem Quem vai acabar perdendo é eles Porque, bom, a gente já percebeu, né? Que eu sou o mais forte daqui Então não tem muito o que fazer Se o cara roubar ele sai perdendo Porque ele vai roubar Ou eu vou pegar os itens que ele roubou E vou pegar pra mim, tá ligado? Tipo, meio Esse aqui é o Ish E esse aqui é o poder de um deus, ó Dá muito dano isso? Ah, não sabia que dava muito dano pra ele Acontece Bom, mas valeu por falar que eles estão roubando, velho Tipo Massa Tá ligado? É legal ver que os caras chegou, tipo, nesse nível de desespero Mas falou Valeu, Lash Obrigado Depois eu te ajudo com alguma coisa que tiver no meu alcance, beleza? Eu peguei muito modo idiota que eu não vou usar Eu posso dar isso pra você Por você ter me contado uma informação bombástica dessa Cara, esse foi o roubo que eu menos liguei no Guerra na Minha Vida, sério Eu espero que vocês nem liguem tanto Porque eu sei que é os caras tentando ganhar a qualquer custo e criando atenção Então, sei lá, dane-se, mano Eu não gosto de roubo? Eu não gosto de roubo Eu acho roubar algo idiota? Eu acho roubar algo idiota Mas, tipo, sei lá, mano A justiça tá aí, tá ligado? O cara roubou Automaticamente ele roubou Ele perdeu o que ele roubou Em 10 segundos Não deu Ele não ficou nem 10 segundos com o item na mão Eu só matei ele E ele perdeu o item Então, dane-se Não foi nem pra mim, nem pra ele Mas, dane-se total Não vai me dar nada na minha vida Relaxa A gente pode corrigir os ladrão Sabe como? No soco No velho e bom modo de um Guerra Corrigir os ladrão no soco Bom, mas agora eu tenho que fazer a mesma missão, galera Algo mais importante que ver ladrão É bagulho de fazer a mesma missão, mano Eu preciso de finalizar logo minhas missões aqui Preciso de urgentemente fazer logo minhas missões, mano Eu tenho que fazer até a 20 Então, pô, velho Eu acho que é lá onde eu libero a minha biju Então eu tenho que fazer até a 20 Liberar a minha biju Ou é até o gara Eu não sei muito bem Se é até a 20 ou a 17 Deixa eu ver Vou dar uma olhada aqui Primeira luta será vocês Cabelo espetado Ué Tá, eu parei na 15 Beleza Alguma coisa aconteceu Pra eu ter parado na 15 Mas bom Depois eu vejo isso aí Pra ser bem sincero, cara Eu preciso de até a 20, né Pelo que eu explicar E aí eu libero as missões das bijus Que aí eu posso coletar as 9 bijus, tá ligado? Que é o que eu preciso Eu coleto as 9 bijus Faço o barion do Juby Só pra garantir minha vitória Tipo, 100% E é isso Tipo, ponto final Tipo, ponto final Tipo, ponto final Tipo, ponto final Tipo, ponto final